Nesse vídeo é para documentar a solenidade de lançamento da pedra fundamental para a implantação do complexo de fábricas da BIOIDI na cidade de Camaçari. Também vou mostrar que mesmo sem começar a fabricar os veículos dessa marca em nosso território, já está montando a concessionária da marca em Salvador. E também vou falar das isenções de posto que a BIOIDI terá para se instalar no complexo da Bahia. Portanto é um vídeo rápido para não tomar seu tempo valioso. E fique sabendo que aqui é a comunidade VDS, um canal que costuma falar das transformações arquitetônicas e políticas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos tempos. Mas o negócio é o seguinte, eu estou na cidade de Camaçari, mais precisamente na região do polo industrial, na região metropolitana de Salvador. Estou nesse local para documentar o lançamento da pedra fundamental para a instalação do complexo industrial da BIOIDI, uma montadora chinesa de veículos elétricos e híbridos. O lançamento ocorre onde por muito tempo funcionou a planta da Ford e agora serão implantadas três fábricas dessa companhia chinesa. E vou falar um pouco da Ford no decorrer desse vídeo. O complexo BIOIDI, aqui em Camaçari, serão três células fábricas. Uma unidade para montagem de veículos elétricos e híbridos. Uma segunda planta para montagem de caminhões elétricos e chassis para ônibus. E a terceira unidade é para processamento de lítio e ferrofosfato. Os chineses estão avechados para começar a trabalhar. Pelos planos da montadora, a produção será iniciada entre o final de 2024 e início de 2025. Na fábrica que terá capacidade estimada de produção de 150 veículos por ano, isso na primeira fase da implantação do projeto, pois o objetivo é chegar a 300 mil unidades por ano. Não é brinquedo não, viu? O investimento é de 3 bilhões de reais e a expectativa é a geração de cerca de 5 mil empregos, entre diretos e indiretos. O evento do lançamento da Pedra Fundamental contou com a presença de Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, Estela Lee, CEO para as Américas e vice-presidente executiva global da companhia, e Wang Shanfu, fundador, presidente e CEO da B&D Company. E também Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia e um rebanho de autoridades. E para assegurar esse complexo para o território baiano, o governo concede incentivos fiscais por um período de 30 anos. Além do mais, Jerônimo Rodrigues encaminhou o projeto de lei, concedendo liberação de impostos sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. E aqui eu quero, eu acabei de assinar aqui, presidente Jaduco, enviando para a Assembleia Legislativa, aquilo que nós pactuamos com a MIUID, que foi injeção do IPVA para carros elétricos, com valor de até 300 mil reais. A implantação desse complexo é fruto de um protocolo de intenções firmado entre o governo do estado e a montadora em 2022. Também Jerônimo e seus secretários estiveram na China visitando as unidades de BYD. E como disse, o complexo BYD será implantado onde por muito tempo funcionou a fábrica da Ford. Essa empresa fechou as portas no início de 2021 e desde então o local ficou desabitado. Nesse local a Ford fabricava o carro, EcoSport, Fiesta e a picape Ranger. E não foi só na Bahia que a Ford cascou fora. No mesmo período, as fábricas de Tauaté, no interior de São Paulo, e também uma unidade na cidade de Horizonte, no Ceará, foram desativadas. Ai Maria, foi meio mundo de gente desempregado. E vamos mudar de cenário e dessas vezes para a região da Paralela, na cidade de Salvador. Aqui vamos documentar as instalações de a concessionária da montadora BYD na capital baiana. As obras por aqui já estão bem adiantadas, como podemos ver nas imagens captadas pelo cavalo do cão, que é esse meu drone que bota apocando nesse ofício de captação de imagens. E se você estiver interessado em adquirir um veículo dessa revendedora, fica bem próximo a Ferreira Costa. Se bem que essa marca poderia patrocinar meu humilde canal, que está fazendo uma propaganda aí de graça. Ah, se eu soubesse falar o idioma mandarim, hein? Mas deixa quieto, vamos seguir nosso rumo. Outra expectativa é com a implantação do novo complexo do BYD. A Bahia se torne um polo de atrações de fornecedores e serviços diversos no ramo automobilístico, seja na área de peças ou mão de obra especializada. Sem contar que a empresa pretende instalar um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, além de treinamento e capacitação de mão de obra para atuar na empresa. Eu quero ver esse complexo pulsando e com todo o gás. Quero muito ver esse planeta chamado Bahia sendo referência mundial no setor industrial. Ai, Maria, o problema é que eu sou muito fã desse território onde eu habito. A BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta. Essa companhia foi fundada em 2001 e produz automóveis de passageiros, ônibus, caminhões, bicicletas elétricas, empilhadeiras, baterias recarregáveis, além de modelos de automóveis elétricos e híbridos. É coisa que esses chineses fazem, viu? E ela tem várias fábricas espalhadas pelo mundo. BYD ou Construa Seus Sonhos, traduzido para o nosso idioma, é o que quer dizer essa sigla. E com seus veículos movidos a eletricidade, a companhia tem o propósito de diminuir a temperatura do planeta em até um grau. E com as autoridades jogando essa terra branca, marca de fato a pedra fundamental dessa empresa em nosso território. E que esse projeto traga de fato emprego para o nosso povo que merece muito. Traga também avanços na tecnologia e desenvolvimento social do nosso estado. E o povo asiático que está chegando em nossa terra, sejam bem-vindos à nossa casa. Venha conhecer o nosso jeito hospitaleiro de ser. Nossa cultura, nosso povo, nossas tradições, nossas festas e também as nossas dificuldades. E está feito mais uma documentação aqui no VDS, um espaço de registro das transformações que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo. Lugar de diálogo e total liberdade. Onde todos têm direito a se expressar independente da sua vocação religiosa, seu partido político ou sua preferência pelo time de futebol. Aqui todos têm voz e vez. E para você que assistiu esse vídeo até aqui e que também acompanha meu trabalho há algum tempo. E que simpatiza com a causa do VDS e entende que esse espaço é importante. Saiba que você pode manter esse canal em funcionamento. Sendo membro, por exemplo, é uma boa maneira. Assim você de fato participa do processo criativo. Mas se for do seu coração e quiser deixar uma moedinha aí, uma cédula no Pix, no Paypal ou no Valeu Demais. Vai ajudar bastante nos próximos deslocamentos. E deixe um comentário que é muito importante. E por falar em comentário, diz sempre a verdade. Se gostou ou não do meu trabalho. Sinceridade é melhor que tapinha nas costas. Mas comente mesmo. Não deixe de falar o que você sente. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, espero que tenha sido útil, informativo e divertido. Se foi pelo menos um desses adjetivos citados, quero pedir o vosso like. E considere se inscrever no canal e venha fazer parte da comunidade VDS. E mais um favor que peço. Se você copiar o link desse vídeo e mandar para um amigo no zap. Recomenda para ele ver o vídeo e se inscrever no canal. Se você fizer isso, pense num fotógrafo feliz que você vai ter. E como disse, eu sou fotógrafo. E meu nome é Joa Souza. Eu viajo os quatro cantos desse planeta produzindo fotografias e vídeos. E sempre eu conto uma história com base nas imagens que eu faço. Está aí o meu Instagram para quem quiser saber o que eu estou aprontando. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também em que pé está o projeto de construção da ponte. Que pretende ligar a cidade de Salvador à ilha de Itaparica. E veja essa ponte construída sobre o rio São Francisco. Que faz a ligação da cidade de Chique e Chique e a Barra no oeste da Bahia. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.